Numa distribuição Mega Filmes Bananas de pijamas Uma dupla bem levada Bananas de pijamas Aprontando pra valer Brincando com os ursinhos Cantando pra você O Rato de Bonan Nosso amor da Pátria Aguarda Fiei suba-nos Por ela amamos Nas cores da nossa fada Que brilha a glória Cuja vitória Em nosso valor se encerra Toda esperança Que o povo alcança Quando altiva for a terra Que brilha a glória Cuja vitória A paz iremos com fervor A rena só nos causa dor Por isso a pátria Aguarda for um dia Outra jada Lutaremos sem quebrou A paz iremos com fervor A guerra A ação nos causa dor Por isso a pátria Armada for um dia Outra jada Lutaremos sem quebrou Tchau 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 Tchau